Olá galera, novamente Jota na área, para apresentar mais um Jota Futebol Raiz e outra notícia vinda lá do passado para vocês. E é o seguinte, essa vem lá de fevereiro de 1988, e fala sobre o jogador Sérgio Araújo do Atlético Mineiro. O ponta do Atlético, que faltava aos treinos para visitar os pais, atingia a maturidade, fazendo diabruras em campo. Sérgio Araújo, nascido em Acesita, cidade mineira que fica a 205 quilômetros de BH, tinha na época 24 anos e estava atormentando as defesas adversárias jogando na ponta direita do Atlético. Antes de se efetivar nas categorias inferiores do galo, o garoto Sérgio Araújo de Mello, recebera bilhete azul em quatro oportunidades. O motivo da rejeição pelo menino é que ele sempre desaparecia do clube, confidenciava Adão Ventura, então enfermeiro do Atlético e muito querido pelos atletas. Ele sumia e não dava a menor satisfação à diretoria, completava Adão. Bem, na época, ainda jogando como centroavante, na época das categorias inferiores do time do Atlético, Sérgio Araújo jogando como centroavante, ele recebia e era recompensado, na verdade, com alguns trocados por um fã que ia ver os treinos. Toda vez que ele fazia gol, ele recebia uns trocadinhos. Com dinheiro, ele comprava uma passagem de ônibus e ia visitar os pais. Com essa atitude aí do jogador, os dirigentes do galo mineiro garantiam que ele jamais voltaria a pisar no clube, mas a promessa nunca fora cumprida. Mas com essa ameaça, o jogador ficou mais esperto e abriu os olhos. Tornou-se mais profissional e procurou não trair a confiança daqueles que acreditaram no seu futebol. Foi Rubens Mirelli quem o lançou à equipe profissional em 1984. A partir dali, o jogador caiu nas graças da torcida. Mas dentro de campo, o jogador não recebia só elogios. Chegou a ser considerado jogador de Mineirão por suas atuações apagadas fora de BH. A torcida atleticana reclamava muito das chances de gol que ele costumava perder, aliás, em grande número. Um exemplo foi no jogo contra o Flamengo, nas semifinais da Copa União. Sérgio Araújo perdeu muitos gols. Bom, mas essa característica, no entanto, não arranhava a imagem do jogador junto do então técnico Telê Santana. A boa participação na Copa União valeu a Sérgio Araújo a possibilidade de uma rendosa transferência para o São Paulo Futebol Clube, que o Galo nem quis discutir. Bom, na verdade, o jogador também desejava permanecer no time mineiro. Estava na expectativa da valorização do seu trabalho, de olho na renovação do contrato. Dizia ele, no fim do ano estou valendo um pouco mais. Sérgio Araújo jogou no Atlético de 80 a 88. Em seguida se transferiu para o Flamengo, onde ficou uma temporada e depois foi para o Guarani. E jogou em outros clubes, claro. E ainda teve mais três passagens pelo Galo, isso nos anos 90. E foi seis vezes campeão mineiro. Sérgio Araújo era um ponta veloz e driblador. Mas é isso aí, galera. O episódio de hoje, bem curtinho aí, falando sobre o jogador Sérgio Araújo. Você, torcedor do Galo, se lembra do ponta direita? Pois é. Comentem, né? Deixem aí seus comentários. Aproveitem e se inscrevam no canal para a gente continuar aí fazendo aí o Jota Futebol Raiz, trazendo aí mais notícias vinda lá do passado. Notícia aí que pode ser do seu time, tá ok? Se inscreva no canal, acione o sininho, tá? Porque cada notificação é uma nova notícia vinda lá do passado. Dê também os likezinhos para impulsionar o canal, tá bom? Eu vou agradecendo, vou ficando por aqui. Você que sabe mais alguma coisa que não foi dita aqui sobre Sérgio Araújo. Deixem aí nos comentários, porque só vai acrescentar a participação de você, torcedor, apreciador do futebol e suas histórias e curiosidades. É muito importante, tá bom? Deixo aí meu abraço e até o próximo episódio do Jota Futebol Raiz.